Olá pessoal, eu sou a Lia. Este é o meu primeiro vídeo, onde eu vou fazer um tour pela minha casa. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Só mais uma coisinha antes da gente começar. Vocês já entraram no blog que tá aqui na descrição? Descem os screenshots? Se não, não perca mais tempo. Entra no blog e veja todas as nossas fotos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal